E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e, nessa videoaula, vamos continuar a correção do caderno Aprender Sempre, volume 3 da segunda série do Ensino Médio. Aulas 5 e 6, diferentes representações para uma mesma função. O objetivo das aulas é identificar a representação algébrica de uma função a partir de informações numéricas. Compreender a representação gráfica de uma função a partir de informações numéricas. Reconhecer a representação gráfica de uma função a partir de informações algébricas. E se você está chegando pela primeira vez, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e também compartilhe bastante o vídeo aí para que esse vídeo chegue até mais pessoas aí e ajude geral a se virar aí nos estudos. 1. A tabela a seguir informa a vazão. Vazão. Gente, não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de coisa aqui, ó. Vazão. Vazão por si só. A palavra vazão é uma razão, tá? A vazão é uma razão, ok? É uma razão entre o volume e o tempo, tá? O volume e o tempo. Portanto, não faz sentido isso aqui, ó. Não faz sentido chamar isso aqui de vazão. Na verdade, o que temos aqui, ó, é o volume nessa porcaria aqui. Volume. Então, fica volume pelo tempo. E a vazão, nesse caso, é constante. Então, enfim, não sei o que passou pela cabeça das pessoas aí, mas isso aqui é a razão, né? Essa razão aqui entre o volume e o tempo. Isso sim que é a vazão, primeiramente. Bom, a expressão que representa vazão em função do tempo é... Então, não é vazão. Aqui é volume. O que a gente quer é volume em função do tempo, tá bom? E vai ser o seguinte, ó. É uma função do primeiro grau e função do primeiro grau vai ser... AX. Nesse caso aqui, vai ser só AX mesmo, porque o B é igual a zero, tá? Elas são duas grandezas diretamente proporcionais, porque, veja, a análise que você faz para saber se é diretamente proporcional ou não, ó. Nós multiplicamos por 5 aqui e o resultado aqui também, ó. Multiplicando por 5, 1 dá 5. 20 por 5 dá 100. Aqui, ó. Multiplicando por 2 dá 10. O dobro aqui dá 200. Então, elas estão crescendo, elas estão diretamente proporcionais. Se você dobra uma, a outra também dobra. Portanto, nós temos uma relação de proporcionalidade direta, que é a seguinte, ó. A razão entre as duas grandezas é constante. Tá? Aqui a gente vai chamar de constante. E essa constante nós conseguimos aí calcular ela fazendo a razão. 20 dividido por 1, que é a mesma coisa que 100 dividido por 5, que é a mesma coisa que 200 dividido por 10, que é a mesma coisa que 400 dividido por 20. Ou seja, essa razão é igual a 20. Se a razão é igual a 20, nós podemos aí escrever o volume em função do tempo. Não é vazão. E aí vai ficar assim. É a constante vezes o tempo, que é o x, né? E a alternativa aí, 20x, alternativa A. Mais uma aqui, ó. As variáveis x e n assumem valores conforme o quadro abaixo. x e n assumem valores conforme o quadro abaixo. Veja aqui. Olha que bacana, ó. Dobrando a de cima, o que aconteceu com a de baixo? Dobrou também. Aqui, o que aconteceu? Se multiplicar aqui por 3, você vai chegar lá no 6. Multiplicando 4 por 3, você chega aqui no 12. Então, elas são diretamente proporcionais. E a relação entre elas é dada pela expressão. Então, primeiro, vamos calcular a razão, né? Que a razão entre x e n, na verdade, vou colocar n por x, é igual a constante. E essa constante, nós fazemos a razão aqui e descobrimos que ela vale 10, ó. A constante de proporcionalidade é 20 dividido por 10 ou 4 dividido por 2, tanto faz. Constante vale 2, tá? Então, a nossa função aqui, a relação entre elas, né? De proporcionalidade, n vai ser igual a constante vezes x. Ou seja, o dobro de x. Aqui, alternativa B. Mais uma aqui pra gente. Vamos ver, ó. As corridas de táxi são tarifadas a partir de duas partes. A bandeirada é um valor fixo e uma segunda parte que depende da distância percorrida pelo taxista para levar o usuário até o destino. Suponha um local cuja bandeirada custa R$ 6, ou seja, essa aqui é a parte fixa. E que por cada quilômetro, olha, é a parte variável, ó. Por cada quilômetro, o usuário pague R$ 2,60 para essas condições. Expresse o valor total da tarifa em função da distância de percorrida. Então, o valor total da tarifa em função da distância de percorrida vai ser igual ao valor fixo, R$ 6,00, mais a parte variável, que é o quê? R$ 2,6 vezes a distância. Essa é a expressão. Essa é a expressão que relaciona o valor total da tarifa e a distância percorrida é uma função? Sim. Sim. Por quê? Porque para cada valor de D, nós temos um único valor da tarifa. Então, é uma relação bionívoca entre a tarifa e a distância. Então, você pode colocar essas com as suas palavras aí. Determine o valor a ser pago por uma corrida em. E o táxi rodou 12 quilômetros. Vamos lá. No lugar da distância, nós vamos colocar 12 quilômetros, que é a distância que ele percorreu. Essa é a parte fixa, que é R$ 6,00, mais 2,5 vezes a distância que foi de 12 quilômetros. Resolvendo isso aí, nós temos o seguinte, ó. Duas vezes... Aqui, duas vezes... Se eu consigo fazer de cabeça, é melhor fazer... Porque assim, duas vezes 12 dá 24, tá? E 6 vezes 12 daria 72, mas aqui é 0,6, então dá 7,2. 7,2 mais 24 dá 31,4. Eu acho. Vamos fazer a conta aí. Então, vamos fazer a conta aqui. 12 vezes 2,6, quanto que é? Aqui, duas vezes 6, 12, vai 1. Duas vezes 2, 4, 5. Aqui, mais... É do... Aqui. Vai dar 2. Aqui vai dar 11, vai 1. Vai dar 31,2 no final, né? 31,2. Então, tá aqui a tarifa. 31,2. 31,20 reais, tá? Qual é a distância percorrida pelo táxi em uma corrida em que o usuário pagou 35 reais? Então, ele pagou 35 reais. A parte fixa mais a parte variável vezes a distância, é o que a gente quer saber. Isolando aqui, nós temos 35, tá? Positivo 6, passa pra cá, fica negativo. 35 menos 6 vai dar 29, né? 35 menos 6, 29. Nós temos aqui 29 é igual a 2,6 vezes a distância. Portanto, a distância vai ser o resultado da conta, que vai ser a divisão de 29 dividido por 2,6, tá? Você pode dar uma... É que 29 é primo, né? Então, você vai ter que fazer essa conta aí pra ver quanto que dá. Vou ver se dá pra fazer essa divisão aqui, porque eu acho que vai dar número quebrado. Ó, 290 dividido por 26, tá? É assim que a gente faz essa conta, elimina a vírgula. Vai dar uma vez só. Uma vez 26, vai dar 26, sobra 3. Baixou aqui o 0. 30 por 26 vai dar 1 também. Uma vez 6 sobrou. É, sobrou 4. 4, 0, aqui vai dar uma vez. Bom, 11 reais e pouco aí. Beleza? É o resultado dessa conta aqui, se faz na calculadora aí. E seja feliz aí. Mais uma aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, Saresp. Os alunos da escola de Fábio estão organizando uma festa. Já foram gastos 1.500 reais. Na decoração e nos equipamentos de sua iluminação, decidiram vender cada ingresso por 5 reais. A expressão S permite que calcule o saldo monetário da festa em função do número de ingressos vendidos. Essa situação está expressa no gráfico. Assinada alternativa que mostra as coordenadas do ponto P e Q. Olha só que bacana, hein? Então, o que você vai fazer, ó. Aqui no ponto Q, o que acontece? Vou colocar aqui em cima, ó. O ponto Q, ele vai ter um valor 0 para X, tá? E um valor Y. O ponto P, ao contrário, ele tem coordenada X e, aliás, abscissa X e ordenada 0, tá? Esses pontos estão, o quê? Sobre os eixos. Então, uma das coordenadas é nula. Então, é só você igualar aqui, ó. Substituir esses pontos na expressão. Então, primeiramente, nós temos S vai ser igual a 0 quando? Quando o N for Y, né? Então, vai ficar 5 vezes N. No caso aqui, é N, né? S em função de N. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar X e Y. Vamos usar S e N, né? Mas é a mesma coisa, tá? Aqui no lugar do Y vai ser o S. Vou ver aqui. Então, é S em função de N. Então, no lugar do Y vai ser o S. E aqui no lugar do X vai ser o N. Pronto. Então, ficou vezes N, que eu quero saber o N, né? Aqui é igual a 1.500. O 1.500 vai para o outro lado, vai ficar positivo, no caso. No caso, ficou 1.500 dividido por 5. Você tem exatamente 300, né? 300 vezes 5 vai dar 1.500. Então, N é a quantidade de ingressos, não é isso? É isso. Então, esse ponto P aqui, ele tem coordenadas 300 para X, né? E 0 para Y. Aliás, a gente podia até verificar se tinha 0 aqui, né? Aqui, 0 para Y. Aqui só tem uma só. É, já poderíamos ter escolhido essa daqui antes de fazer as contas, ó. Enfim, mas já que a gente fez, né? Bom, agora substituindo aqui no ponto P. No ponto P, isso aqui é o ponto Q, né? Agora no ponto... Isso aqui é o ponto P. Agora o ponto Q. Vamos lá. No ponto Q, nós temos S. Quando o N é igual a 0. Então, ficou 5 vezes N, que é 0. Menos 1.500. Ou seja, o S é igual a 1.500 negativo. Menos 1.500. Menos 1.500. Pronto. Então, o outro ponto vai ser coordenadas 0 e menos 1.500. Alternativa C. Era a única que tinha, né? Essa condição aqui, ó. Nesse formato aqui, então, não ia nem ter feito a conta. Mas, nosso objetivo é aprender, então, vamos fazer sempre a continha aqui. 5. Observe alguns valores do domínio de uma função em suas respectivas imagens. Nós temos aqui, ó. Domínio. E a imagem. Com essas informações, é possível identificar onde o gráfico intercepta o eixo Y. Então, informe em que altura isso acontece. O cara nem falou que era altura, vai. Que altura, como assim? Mas, enfim, né? Eixo Y. Ai, ai, ai. Provavelmente deve ser o N aqui, né? Deve estar no eixo Y. Enfim, é N em função de X. Tá legal. Beleza. Então, quando o intercepta o eixo Y, vai ser exatamente no X igual a 0, tá? Essa é a grande sacada aí. Aqui, ó. Na altura, menos 1. Quando o X for 0, né? Ela vai interceptar aqui, ó. Qualquer ponto que estiver em cima do eixo Y, né? Por exemplo, aqui vai estar no menos 1, né? Vai ser aqui, ó. Qualquer ponto que estiver em cima do eixo Y, o X vai ser igual a 0, tá? Então, por isso que eu sei que a altura aqui vai ser o menos 1. Informem que a altura isso ocorra. Então, coloca aí. No menos 1 para Y. Enfim. A altura é menos 1. Tá bom. Coloca aí com as suas palavras aí. Qual é o valor da função quando o X é igual a 2? Quando o X é igual a 2, a função é 3. Então, eu vou fazer assim, ó. É... N função de X, né? Então, eu vou fazer assim, ó. N 3, né? Eu acho que é raro aqui. Eu acho que deveria ser Y aqui, mano. Porque ele está falando em função de Y e não tem N em lugar nenhum. Mais ou menos isso aí, ó. Parece o contrário, né? Quando ele é... É, eu me confundo aqui, né? Vou fazer o seguinte. Vou passar limpo aqui. O N quando o X vale 2. Essa é a pergunta. E mais? Construa o gráfico dessa função. Ah, tá. Ainda bem que eu já pus um ponto aqui, ó. Falta só mais um, né? Ponto 1, 1. Pode ser, ó. Ponto 1, 1. Deixa eu ver. Coloquei 3. Vou fazer esse aqui, ó. Ponto 1, 1. Aí matou. Matou a charada. Isso aqui é uma reta. É uma função do primeiro grau, tá? Uma reta, ó. Quer ver? Daqui pra cá variou mais 2, né? Daqui... De 1 em 1, ó. E cada unidade aqui variou... 1. E aqui varia 2, tá? Então, é... Como que eu posso dizer? Aqui é 1, aqui é 2, 3. Bom, enfim. Tem esse ponto aqui que pertence a essa função. Esse outro ponto também pertence a função. É uma função do primeiro grau. Então, só precisa de dois pontos. Os dois pontos estão aqui. Passar por aqui, ó. Esses dois pontos aí. Esse é o gráfico, a reta. Tá certo? Deixa eu identificar a função pra vocês. É que agora, por enquanto, nesse momento... É... Com esse conteúdo ainda não dá pra você fazer o que eu vou fazer aqui. Mas eu vou adiantando as coisas, ó. A função do primeiro grau, a função do primeiro grau é esse tipo aqui, ó. Ax mais B. Então, você tem um ponto aqui, que é o zero menos um. Você pode substituir aqui, ó. O y vai ser menos um quando o x for zero. Então, nós temos que o b é igual a menos um. Tá ali. E o a? Vou pegar um outro aqui, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Então, nós teremos o seguinte. Um é igual a a menos um. O b é... O b é menos um. Vai ficar assim, ó. A vezes x dá a, porque o x é um. E o b é menos um. Então, o nosso a vale dois. É isso. É a variação. Pra cada unidade de cima, varia dois na do y, tá? Assim que eu interpreto isso aí. Resultado aqui. Então, a função aqui é a seguinte, ó. O eficiente angular é dois, tá? Então, vai ficar assim, ó. Y igual a duas vezes x menos um. É assim que faz, ó. Por exemplo, duas vezes menos dois dá menos quatro. Com menos um, menos cinco. Duas vezes menos um, menos dois. Com menos um, menos três. Duas vezes menos zero, dá zero. Com menos um, dá menos um. Duas vezes dois, é. Duas vezes um, dá dois. Com menos um, dá um. Duas vezes dois, quatro. Com menos um, dá três. Entendeu? Então, essa daqui é a função. E o gráfico dela? Ai. Fica mais. Observe a situação e represente R no plano cartesiano. Ou seja, A. Um, X pertence ao natural. X é ímpar, maior que cinco e menor que vinte. Com R. É... Y igual a X menos cinco. Uma relação de A para B, onde B é o conjunto dos números inteiros. Tem que colocar essa situação em um plano cartesiano. Ok. Vamos tentar colocar o conjunto aqui. Primeiro, X é ímpar, maior que cinco e menor que vinte. Tá? Então, vamos encontrar esses X aí. Ok? Então, vou colocar aqui. X é ímpar. Menor que... É, maior que cinco. Maior que cinco nós temos. Sete, nove, onze, treze, quinze, dezessete, dezenove. Tá aí os X aí, ó. Certo? O Y em função de X, ó. Vai ser X menos cinco. Aqui vai ser o Y. X menos cinco. Aqui vai dar dois. Aqui vai dar quatro. Só pegar o valor do X e tirar cinco, tá? Vai dar seis. Aqui vai dar sete. Não, sete não. Pera aí. É, treze menos cinco dá... Sete. Aqui vai dar dez. Aqui vai dar doze. Ficou estranho aqui, né? É oito, é oito, pô. É oito aqui, é oito. Aqui que é oito. Então, onze. Menos cinco dá seis. Treze menos cinco dá oito. De dois em dois, ó. Dezenove menos cinco vai dar quatorze. Pronto, tá aí. É só colocar no plano cartesiano esses pares ordenados aí. Não tem segredo, não. Vou colocar aqui alguns valores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. O que acontece? Não vai dar pra colocar todos os valores, não. Vou colocar só alguns ali, viu? Vou colocar só alguns aí. Aqui vai ser dois... Ou seja, A, A, X e Y, uma relação de A para B. A para B. Então, é isso mesmo. E dois, quatro, três, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. Tá bom. Vamos pegar, por exemplo, ó. Sete para X, dois para Y, tá? Vou pegar esse aqui, ó. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, dois, ó. O ponto aqui, ó. Tem que achar mais um agora. Sete, oito, nove. Nove para X, quatro para Y. Tá aqui, ó. É dois, três, quatro. Sete, oito, nove. Aqui, né? Pronto. Isso aqui é uma reta. Parece que é uma reta isso aqui. Vamos pegar só mais um. É nove, né? Dez, onze. Onze para X. Seis para Y. É aqui, né? Aqui, ó. Então, é uma reta isso aí. Não precisa de dois pontos, ainda bem. Vou colocar aqui a reta aqui e finalizou. Tinha que achar um jeito de fazer essa reta aqui, cara. Vai pegar aqui também, né? Vou pegar bem aqui, ó. É isso mesmo. Com essa reta aí, ela vai passar por aqui, ó. Quando o Y for zero. Não pediu, mas vamos ver qual que é essa função aí. Vamos ver? Vem que X tem que ser ímpar, né? O X é ímpar, ó. Conjunto os números inteiros. Represente R no plano cartesiano. Observe a situação e represente R no plano cartesiano. Ah, tá. É para representar só isso daqui, ó. Só o R, só. Tá vendo? Tá. Para representar só o R. Enfim, não entendi muito bem, não, mas... O gráfico é esse aqui, vamos deixar. É desse jeito mesmo. O gráfico é esse aqui, ó. Vou fazer o seguinte. É X menos 5. É essa relação aí. Tá? O que pode acontecer aqui é que a gente pode começar desse primeiro ponto aqui para assim em diante, né? Não entendo direito, não. Mas é isso aí. O gráfico é isso aí. Coloquei aqui esses três pontos aqui no plano cartesiano. Se quiser continuar aí, fazer o resto, fica à vontade. O gráfico seguinte representa uma função. Observe a imagem e informe as sentenças. Se as sentenças são verdadeiras. Vejamos. O ponto 0,2 pertence à função? 0,2 não. Ó. 0,2 não pertence. Falso. O que mais? O domínio dessa função é o conjunto dos reais? Exatamente. Qualquer número real aqui vai fazer parte dessa função aqui. É verdadeiro. Se é X maior que 2, então F de X menor que 0? Exatamente. Para valores menores que 2, nós temos aqui negativo. Aqui é positivo. Para menores é positivo. Para maiores é negativo. Então, está correto. Quando Y é 0, F de X é igual a 2? Exatamente. Verdadeiro. Sempre que X menor ou igual a 2, temos que F de X é maior que 0? Menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2? Não. Porque quando é igual a 2, é exatamente 0. Então, aqui é falso. Certo? Se fosse só menor, tudo bem. Mas aqui é menor ou igual. Então, não é. F de X não é. Aqui tinha que ser menor ou igual também, tá? Diz que está errado. Então, é isso, rapaziada. Vai se inscrever aí, por favor. Vamos ver aqui. Qual é a representação algébrica da reta cujo gráfico está indicado no plano cartesiano? A seguinte. A representação algébrica, tá? Então, aqui é muito tranquilo, muito fácil. O que você pode fazer aqui? Primeiramente, é observar esses dois pontos aqui. Menos 3 e menos 3. Você tem ali o ponto. Menos 3. E zero. Menos 3 e zero. E você tem o ponto. Zero. Menos 3. Isso aí indica muita coisa, hein? Isso aqui indica muita coisa. Provavelmente, é do tipo X igual a Y. Não é o Y igual a X. Vamos ver aqui se é. Substituindo aqui, ó. Você sabe que é uma reta, né? Então, a reta tem esse formato aqui, ó. Coeficiente angular. X mais B. Você poderia já calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Lembrando que ela é decrescente, né? Poderia ser também. Então, vai ser menos 1 aqui, ó. Menos 1, coeficiente angular. Aqui é cateto, né? Cateto, ó. 3 por 3. É menos 1. Mas, enfim. Vamos fazer aqui por sisteminha, ó. Coloca as coordenadas dos pontos ali, ó. Zero. Aqui vai ser menos 3A. Ok? Mais B. Aliás, o B eu já posso pôr aqui, ó. O B é menos 3, tá? Então, vou colocar aqui, ó. O B é menos 3. Menos 3. Portanto, nós temos aqui, ó. Menos 3 vai dar 3 positivo. Passou pro lado de cá. E aqui é menos 3. Coincente angular, como eu tinha dito, ó. É menos 1, né? 3 passa dividido. O que que falta? Falta mais nada, né? Então, a função aqui, a expressão algébrica, é menos x... Menos 3. Menos x menos 3. Ou seja, a gente passar pra cá, ó. O que a gente pode fazer aqui? Pode fazer aqui o seguinte. Passar tudo pra cá e o 3 pra lá, vai ficar tudo negativo. Essa aqui, ó. A letra B é a resposta correta. E vai ficar assim, ó. Menos x menos y e o 3 muda de lado. Fica positivo, tá? É isso, rapaziada. Eu vou ficar por aqui mesmo. Espero que você tenha entendido alguma coisa aí. Deixa o seu joinha. E é isso, mano. Terceiro bimestre, ó. Flipal. Próximo vídeo aí, resolvendo problemas com funções. Fechou? É nóis. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo, ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.